Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 22 da história de Maur e Marachili. Eu espero muito aí que vocês estejam gostando, tá bom? Já não se esqueça do acostume, gente, de deixar o meu like aqui embaixo, tá bom? E comentar o que vocês estão achando dos vídeos aqui no campo dos comentários, tá bom? E se puder, me siga lá no meu Instagram, gente, que é o arroba alissonsantosns E sem mais enrolações, vamos ao vídeo, porque hoje o trem tá bombando, viu? Nunca tomei um chá tão ruim na vida Você sabe onde tá o esfregão Levizat! Levizat! Comandante! Estou tentando! Marro, corre! Você tá bem? Levizat, cadê a arma? E aí, Ilhan? Levizat, a arma! Tu vai morrer agora? Eu pago o dobro do que ofereceram Sobrou algum dinheiro? Marachili parece que até adivinha a hora que ele vai dar tiroteio, né? O cara dormindo, ele só acordou do nada Olhou pro relógio quando viu um tiro, gente E ele ainda acerta os capangas, mesmo doente, né? E os capangas não acertam aí Nem todo o meu dinheiro tava no banco Se acontecer alguma coisa, não vão sair vivos Ele tava vendendo drogas Pode ter comparsas Bobagem Me solta! A munição acabou Toma! Ilhan! Papai! Alguém ajude! Queimem tudo Tchau, Lau! Nick Minha munição acabou Tudo bem Levizat! Me perdoa por tudo Me perdoa também Eu perdoo Credo O Savas realmente, gente Ele não tem coração mesmo, né? Sabendo que tem gente dentro da casa Sendo queimadas E ainda por cima tá ali Assistindo de camarote Ele tem que assistir Como diz ele Eu gosto de ver o cheiro da carne queimada Credo Isso é um psicopata Quero sentir o cheiro de carne queimando Pode aparecer alguém Vamos aproveitar Eles já devem ter virado cinzas Tem alguém chegando Deixa eu entrar Chamamos uma ambulância Já tá vindo Deixa eu ver ele Filho, está bem? Eu vou morrer aqui Vão te levar pro hospital Já basta O meu vô me acalmar O meu filho tá morrendo Tudo bem? O homem tá passando mal Ele está infartando Ajuda ele Vem Quem foi o responsável? Respondam logo Ninguém aqui viu nada Estão brincando com a minha cara? Levem todos pras celas Eles até falarem Toda cadeia tem que ter os valentão, né? Você tava vendo uns olhados desses pra polícia? Tudo bem, né? A Deques pensa assim Ah, rapaz Na hora que eu saísse Eu te encontrar na rua Ó, gente Ser policial também não é fácil Tem que lidar com cada coisa Que só Cristo Pai, o senhor me promete Se eu não resistir Cuida do Augusto Nunca cuidei bem dele Não deixa ele desamparado Isso vai passar Vamos ficar bem Tá bom Temos novidades da cadeia Aziz morreu? Eles pegaram o Lian Mas o Aziz escapou O Lian morreu? Estão levando ele pro hospital Não podem sobreviver Os dois vão morrer muito em breve Aziz Turel e a família dele Devem morrer em agonia O meu pai morreu A minha mãe tava doente Ninguém cuidou de mim Dez anos antes Nenhum dos parentes da minha mãe Quis cuidar de mim Então fui morar na rua Virei um assassino Eu sofri Começaram a se acumular A dor virou raiva Não é fácil virar psicopata Tinha esperanças Tá aí uma das grandes coisas Que nós não sabíamos Sobre o passado do Savas, né? Por isso que ele hoje É sem coração Porque ele sofreu muito no passado, né? Por isso que hoje Ele quer matar as pessoas Ele foi ensinado assim Durante a vida, gente Não ter coração pra nada O que meu irmão apareceu Gostou? É um lugar lindo Quem é você? Eu vou te contar Fala Tudo que eu vou falar É a verdade Você é filho do Homer Te falaram Que ele morreu Num acidente de carro Isso não é da sua conta O seu pai não morreu num acidente de carro Eu sei que você tem uma doença A sua vida tá sendo sofrida Fala logo O meu pai Atirou no seu pai O Homer era meu pai também Escuta, Ursoate É ele que vai resolver tudo pra você De hoje em diante Eu sou seu irmão Seu pai é meu pai Ele não sabe Que eu sei de tudo Quem matou o meu pai? Aziz Turel O corpo dele tá no nosso jardim Aziz enganou o nosso pai Eles amavam a mesma mulher Nós vamos nos vingar Eu sou doente Vai melhorar Pode morar aqui Eu não tenho dinheiro Tá bom? Só pra começar, hein? Eu posso me tratar? Claro que sim Você vai ser o meu braço direito Gostei de você O Swat vai te dar os detalhes Nós vamos aproveitar a nossa vinga Savas não tava nem confiando no irmão dele, né? A partir do momento que ele mostrou dinheiro pro Savas Que isso? Já gostei de você A cara do Savas até mudou, né, gente? O que que o dinheiro não faz do ser humano, né, gente? Algumas coisas é até podre Até de comentar Eu realmente mereço essa vingança Ver o Aziz morto Filho O que aconteceu com o senhor? Tive um infarto Vamos te examinar E pode tirar as algenas Conheço o senhor de algum lugar? Eu sou empresário Eu espero que ele tenha fugido Tinha dois corpos lá Tem como identificar? Carbonizados Foi um baita tiroteia Bilal, espera Corpo de bombeiros Senhora Aziz? Hamet O que houve? Tentaram matar o William na cadeia Tive um pequeno infarto Se voltarmos pra lá, eles vão nos matar Vou transferir vocês pra outro lugar Não tem como a gente se esconder deles A senhora Firuzã foi informada? Vou avisê-la O que tá fazendo? Acho que vou morrer de tédio Ainda bem que não estamos na rua Estamos vivendo como músicos miseráveis numa turnê Minha situação não é muito diferente da sua Não me casei com Aziz pra viver assim Você se casou com ele pra gastar dinheiro Cuidado com essa sua língua As pessoas estão falando de nós pelas costas Você que tá aí dizendo que não tá feliz com o seu casamento Alô? Eles têm mais notícias O senhor William foi atacado na prisão Como Aziz está? O que aconteceu com ele? Ele vai ficar bem Em qual hospital ele tá? Universitário Estamos indo agora Essa Firuzã e essa esposa do William Gente, a minha Aziz tá passando boa vida não, viu? As mulheres só dependiam dos homens pra dinheiro Agora, como os homens estão presos Ela tá num beco sem saída Ela tá desesperadinha, né? Porque a Aziz não tem onde morar Porque a Aziz tá ficando no hotel E a Aziz tá querendo de toda forma que ela sai da cadeia Pra elas terem uma boa vida novamente Onde é que eu tô? Marashley! Tem alguém aí? Jelau? Jelau, acorda! Falou pra mim que você tá vivo Jelau! Maru, onde estamos? Eu não sei Cheguei a pensar que nós estávamos mortos Eu acho que não tem concreto Não há lei Cadê o Nevisásio? Não sei Você tá bem? Alguém trocou meu curativo Alguém mexeu em mim Ai Me solta! Quem será que fez isso? Acha que eu sei as respostas? Eu tava falando comigo mesmo Não me assusta Vocês acordaram? Fazendo alguma coisa pra gente comer Foi você que tirou a gente de lá? Tô tão feliz em te ver Eu também, querida E você, Marashley Como é que você tá? Eu troquei o curativo Tá bem feio Eu já tive piores Você salvou a minha vida E eu a sua O Savas lá, todo durão Querendo queimar, né? A Maúr com o Marashley Vai lá O Nikat Salva eles Porque o Nikat Ele tá com o rabinho preso, né? E ele precisa do Marashley Pra ajudar ele A sair desse rabo preso Então por isso Toda essa bondade Começo de uma nova amizade O senhor foi muito gentil Eu fiz a comida pra vocês Vamos comer lá no jardim O Nevisate Cadê ele? Foi levado pro hospital Se ensinou alguma coisa pra Marro Eu te devolvo o Nevisate em pedaços Seu desgraçado Por que tão demorando? Eu tava tentando ajudar Precisa descansar Ele é muito forte É mesmo Não devia ter três deles Se o Nevisate salvou a Maúr Ele não falaria Se tivesse se salvado? Não dá pra explicar isso Se alguma coisa acontecer Com o Marashley Vai ser o nosso fim Pode ir O que mais pode acontecer Com a gente? Tenta ficar quieta um pouco Dá pra ir um pouco mais rápido? Não tem jeito O que que você tem, Firuzã? O William tá morrendo Eles dois vão ficar na cadeia Pro resto da vida As pessoas nem falam com a gente Nós temos que apoiar uma a outra Não vem com esse papo de família Você só tá falando besteira Não chegamos ainda? Eu vou expulsar vocês Não me estressa não Meu marido acabou de ter um infarto É normal? Ele te aguentou? Passou a boca grande? Chega dessa grosseria Ai, Firuzã Você vai me desculpar, né, minha filha Mas o táxi falou Que eu lá ia falar pra você, né Insuportável Cara, o táxi tá indo pro hospital Deixa ele ir na paz Dirigindo lá Na velocidade que pode Você tá querendo que ele vai mais rápido Que um avião Tá doido Me poupe Haja paciência Armet Como eles estão? Eles estão bem Eles foram atacados Com uma chave de fenda Senhor Aziz infartou Eu tenho que ver o William Os dois estão bem Vão voltar pra prisão? Os órgãos estão bem Ele deu muita sorte Vocês não podem vê-los Eles vão ficar quanto tempo aqui? Eu tenho que ver o William O que nós vamos fazer? Quem são essas pessoas? O Savas? Se não me engano Não vai adiantar nada Achou que ia sair daqui livre Depois de tudo que você aprontou Eu falei pra me deixar confessar Então eu vou morrer logo Ele é meu marido William, a gente tá aqui por você Tio Sadi? Tá tudo bem, não se preocupa Eles são nossos maridos Não podemos deixar vocês entrarem Anda, saiam daqui O Armet vai conseguir a permissão pra gente Cadê os pratos de vocês? Espaguete com molho de tomate Muito obrigado Me dá aí Eu não quero Jalal, você tem que comer Eu disse não Como quiser Você tá bem? Tô sem fome Você não comeu nada Você que trouxe a gente? Parece meio cansado Errado é que o Marach ele não tá, né? Sabe lá que nessa macarronada aí Tem algum cantinho que colocou algum veneno Pro Marach ele passar mal aí? Já não pode se confiar mais em ninguém hoje em dia, hein, gente? Eu falei pra ele onde a gente tava Então trouxe a gente pra cá Não foi só eu Eu tenho uns contatos Foi o Savas Eu sei que você tá brava Mas ele não vai achar a gente Vamos ficar aqui um tempo Pensei que a gente fosse morrer naquela casa Acho que o Savas não fez isso sozinho Como assim? Intuição Jalal, eu vou contar pro meu irmão Não é o melhor momento O que que é? Você lembra que me atacaram na premiação? Jalal me falou Alguém da família que queria me matar Você devia ter sido escritor ou não? Era o que eu achava Foi o Osan O Savas deve ter matado o Osan Talvez Aceita um café? Eu vou lá fazer o café A Maru tá vendo tudo Cadê o Nevisat? Ele tá seguro Temos que fazer um acordo Eu vou te matar Só que você nunca mais vai ver a Maru Ela nunca vai saber Eu sou o único em quem ela confia Você quase matou ela Mas o ódio é assim Se tentar machucar a Maru Arrancar os seus olhos A Maru é preciosa pra mim O que é que a minha irmã vai fazer? Você é da inteligência e tava atuando Ela te ama de verdade Você acha que ela ia querer te ver? Ela me perdoaria se soubesse o motivo Na minha opinião Ela ia fazer aquela frescurinha de toda vez Na hora ia falar que não tá compreendendo Ia pedir um tempo Mas depois ela perdoaria ele Porque ela ama ele demais Pra ficar longe dele, né gente? Mas agora a Maru também Não é possível que a Maru também Já tem que ir entendendo como são as coisas, né? Não ficar emburrando pra qualquer coisa, não é? Acho que não O grande Marashili Escolheu o elo pra entrar na família Cala a boca agora Você se apaixonou por ela Nós temos que fazer um acordo Não posso fazer um acordo com você Quem planejou o ataque? Primeiro eu preciso sentir que eu tô seguro O que você acha? Hermet Int Ele era um dos melhores homens da inteligência O alvo do ataque que feriu as hélices Ele seguiu o homem que perseguimos há anos E agora ele tá morto Eu quero que trabalhe com a gente Pra descobrir quem foi responsável pelo ataque Se assinar esse papel Não vai ter mais volta O Marashili tá vivo Estão fazendo o DNA Conseguiu a permissão? Espero que eles liberem logo Não vão mandar eles de volta Vão ser transferidos pra outra prisão As pessoas que fizeram isso Não vão deixar eles em paz Não vamos deixar eles morrer Vou falar com o promotor da prisão E nunca se sabe o que eles podem fazer Mandar ele Quem fez isso? Eu vou fazer o possível A Dilsad tá com medo Do Aziz morrer Gente E ficar pobre E daí que ela pensa assim Se o Aziz morrer Eu tô lascada Eu vou morar no meio da rua Eu não vou ter minhas luxúrias Porque ela só gosta de luxo Coitada Mas esse trem dela tá acabando Porque o Aziz tá meio rico Ele já não tá mais Agora ela tá super desesperada Vamos ver que não vai dar Olha só pra essa bagunça Estamos algemados numa cama de hospital Tava limpando os vasos na cadeia Eu vou morrer em breve Tem um filho Quem é que vai cuidar dele? Ele tem a mãe Tem a tia O arrependimento Me esforcei demais Pra construir o meu negócio Perdi os dias importantes do meu filho Não seja tão duro Ele vai acabar entendendo isso depois A vida Tão cheia de arrependimento Tem uma pergunta O senhor matou o Homer mesmo? O senhor ficou quieto Quer dizer que sim O Savas tem motivo O senhor matou o Homer? Eu não matei Foi o Nekat O meu irmão? Por quê? Por favor, eu tenho filhos Sajik Cadê todo mundo? Por isso que ele tá sempre bêbado E não aguenta ficar sóbrio Ele já sofreu muito, né? A vida dele acabou Eu ia fazer o quê? Entregar ele pra polícia? O senhor escondeu isso E levou a culpa A minha mãe morreu Achando que o senhor matou o homem Que ela amava? Guardar um segredo Sempre tem um custo E todos nós estamos pagando Seus filhos são assassinos Até que enfim O Aziz contou Que foi o Nekat Que matou o pai dele, né gente? Porque na real Quem matou o Homer Foi o Nekat, né? Pra salvar o Aziz Mas de toda forma Quem matou Foi o Nekat E não o Aziz Que levou a culpa Por todo esse tempo Mas quem sabe Que estamos aqui? Ninguém sabe Essa casa é segura Devíamos ter vindo pra cá E não pro exterior Ninguém vai incomodar A Firuzã e a Dilçade Eu quero ouvir a voz delas Celular não pega aqui Eles não rastreiam a gente Não é, Marach? Como é que eu vou saber? Sou da área de TI? Onde é que nós estamos? Belic do zoo Você não quer falar Onde a gente tá? Ninguém vai poder Te machucar comigo aqui É o Marach De se recuperar Quando o William vai ficar livre E o papai Isso não é muito provável A vida é assim E alguns segredos Podem nos levar pro túmulo Eu sou o assassino dele Bom apetite Ele tá meio tenso Tá sim Ele ficou bravo Por não poder bancar o herói Ser o herói Combina com o Marach Eles estão muito queimados Melhor você não ver Espero o resultado Tire o lençol Não é o Marach Nem o Nevisat Esses não são da mesma altura Quem mais poderia conhecer Tão bem O Marach E o Nevisat A não ser ela, né gente? Trabalhou junto sempre E ela ainda foi casada Com o Marach Então ela conhece Nos mínimos detalhes, né? Não é o Marach Nem o Nevisat Querem que a gente Perca tempo Cadê o Nevisat? Ele tá seguro Se você machucar ele Quebra o seu pescoço Você não vai fazer isso Com a Marrô por perto Você vai ver Se eu me importo Com o fato da Marrô Estar perto ou não Se você disser Pra Marrô O Nevisat morre Como alguém deixaria A irmã morrer? Por que você tá tão bravo? Você que me deve uma Vocês teriam queimado com a casa Você que começou um incêndio A Marrô vai te escutar Que o homem que ela ama É um infiltrado Que tudo o que aconteceu É culpa dele Não sei por quanto tempo Eu posso manter esse segredinho Você não me deixou morrer O que você quer? Onde é que eles estão? Alô? O Mermet Inti Tá vivo Não consegui localizar Vamos matar você e o seu irmão Leva a Marrô e o Marrô E o Marrô junto com o Nevisat Meio cedo Pra eu falar o que eu quero Descansa Recobra a força Vai precisar depois, hein? E chantagem Só encurtam a vida das pessoas Você não acha que eu te resgatei Porque eu gosto de você Preciso de você Pra conseguir o que eu quero Oportunidade Que oportunidade? Nós podemos usar essas férias Pra tentar conhecer um ao outro Melhor Ainda bem que o Nikat Já falou na cara do Marrô Que ele precisa dele Pra sair de uma furada grande, né? Porque ele faz as coisas Faz, mas faz pelo meio do caminho, né? Então quem vai ter que salvar ele é quem? O coitado do Marashle, né? Que nem sabendo o que é que vai fazer Tá sabendo Eu conheço vocês dois muito bem O que você acha, Marashle? Como amar o outro sem conhecer? É verdade Eu vou lá fora Senhor Savas Meu irmão não atende Eu preciso contar uma coisa O que foi, Swat? Não sabemos se o Marashle morreu Isso pode custar a sua vida A polícia tirou dois corpos da casa A Marrô someu Se a Marrô escapou de lá Marashle pode ter escapado também Ele estava ferido Como escaparam? Alguém pode ter tirado eles Depois que nós saímos Eles nunca sobreviveriam Ao incêndio daquele Quem mais sabia que eles estavam lá? Só o senhor Nikat Saia Temos que achar rápido o Nikat Pegar o Nikat Arriscaria tudo O Nevisat e o Marashle Ainda podem estar com ele E a Marrô Turrell sumiu também Então o Nikat foi fraco? Ele quer outra coisa Temos que achar o Nevisat e o Marashle Tá fazendo isso tudo Só porque o Marashle é o seu ex-marido? Não, é que ele faz o trabalho dele Alguma notícia? Vão ser transferidos Não consegui a cela especial Eles vão matar a gente Tô fazendo o melhor pra sua segurança Espera lá fora Senhor Aziz, como está? Sentiu alguma coisa no peito? Agora eu estou bem melhor Senhor Ilhan, vamos ver como está A ferida não está muito funda Esse médico até parece contratado Porque chega ali e não está nem olhando Nem examinando Nem nada Ele está falando que eles podem voltar Ah, tenha santa paciência Que médico mais ruim Como está se sentindo? Parece até que estou sendo todo raspado por dentro Darei um analgésico para o senhor Estou zonzo Pode ser um sangramento cerebral Todos esses sintomas podem ser só do estresse Eu tenho medo de perder a saúde A ala de psicologia da cadeia vai acompanhar o seu progresso O senhor Aziz está ótimo O senhor Ilhan também está bem Apenas um curativo será o suficiente Podemos ir agora O senhor Ilhan vai precisar de um psicólogo Sinto muito pelo incidente A gente tem que levar a sua esposa para a cirurgia Dá uma injeção e pronto Você tentou matar a minha irmã e agora está tentando matar ela de novo Você está falando muito Língua Ai, socorro Socorro, quieto Fiquem aí, não saiam desse quarto Solta o médico agora Mato ele, eu juro Eu não quero cirurgia Ele vai tentar matar a minha irmã de novo Vamos fazer do seu jeito Ela toma a injeção A injeção vai fazer efeito Se ela melhorar, não faz a cirurgia Vamos fugir E se nos pegarem Essa é a nossa única chance Vamos É isso que você quer? Solta ele Eu juro pra vocês Que na hora que eu vi essa cena toda Desse barraco aí nesse hospital Eu achei que tinha sido alguém Ou a Firuzã Que contratou esse casal Pra fazer o barraco lá no meio do hospital Justamente na hora que o Aziz Estava saindo do hospital E acabou que deu pra eles fugirem mesmo do hospital Será que eles vão conseguir fugir na rua? Papai Corre Por aqui Você conseguiu Podem pegar ele Vamos ser punidos O senhor vai querer ficar lá dentro? Vamos lá Cadê eles? Eles fugiram O filho tá sangrando Vamos voltar Eu prefiro morrer fugindo do que lavando o banheiro Calma Os senhores não são a prisão? Papai, corre Espera Chega a frente Estamos em perigo Os presos estão fugindo A gente vai pagar mais do que você tirando o mês Os prisioneiros Os prisioneiros de viangas Esturel estão fugindo agora mesmo E deixa aqui embaixo o seu comentário O que vocês acharam dessa parte da história Tá bom? E se puder Me siga lá no meu Instagram Que é o Arroba Alisson Santos Um super abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau